Música Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, o deputado Lívio Luciano apresentou proposta que equipara os indivíduos com fissuras crânio-cefálicas a pessoas com deficiência. Ele argumenta que vítimas desse problema podem conquistar maior amparo jurídico. As pessoas que têm lábios leporinos, por exemplo, aquela fissura labial, que é o que o projeto prevê, não só a fissura labial, mas facial, etc. Essas pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, dificuldade de aceitação para começar. Existe um preconceito contra elas. Outra coisa, muitas têm dificuldade, por exemplo, de comunicação, de verbalizar. Então, por isso que eu estou equiparando, no âmbito do estado de Goiás, evidentemente, as pessoas que têm fissura labial, fissura facial, com as pessoas tradicionalmente conhecidas como portadoras de necessidades especiais. No pequeno expediente, o PMDBista usou a tribuna para falar sobre incentivos fiscais. Embora defenda o benefício como um vetor de desenvolvimento, o parlamentar acredita que esse mecanismo tem sido usado indiscriminadamente. Eu sou absolutamente favorável à política de incentivos fiscais, mesmo sendo auditor da Receita, que é quem vai atrás da cobrança de impostos. Porque através de uma política dessa, você consegue expandir a sua economia. Expandindo a sua economia, você vai ter a geração de empregos muito favorável, você vai ter a própria arrecadação de ICMS, mesmo que seja uma parcela pequena, mas em cima de uma base que você não tinha até então, porque a empresa não estava ali instalada, porque não tinha o incentivo para ela se instalar. Agora, o que a gente não pode aceitar são algumas distorções dentro desse programa. Empresas que muitas vezes não geram quantidade de emprego satisfatória, ou geram a mínima quantidade de emprego, em função daquilo que o Estado está deixando de arrecadar, fomentando para a empresa funcionar, para a empresa operar. Então, quer dizer, eu vou detalhar nos próximos dias, mas são situações que a gente tem que estar relatando, até para que sirva para que o Estado corrija rumos. Legenda Adriana Zanotto